Quanto tempo até aqui, Valter? 4h40. 4h40. Num ritmo tranquilo, não foi correndo, né? Também não foi devagar. Foi normal, né? Normal. A gente tem que subir toda essa cachoeira aqui. Olha as fitas ali. E nós viemos daqui. 28 de... De que mesmo? 28 de setembro. Vamos repetir o trajeto. Coroados Ultra, Hyundai Aquara, Cipriano, sobe pro balança, desce e faz a circularzinha e retorna pra cá. Sua mãe sabe disso. Que isso, cara? Normal, não é? Tava com saudade de dar uma corridinha, Valter? Não vamos morrer no rio, né? Quanto tempo que a gente não treinava, né, Valter? Meu Deus, desde 2015, eu acho. Não, 2022, por aí. Chegamos na casa do Ipiranga. 1h12, que é muito bom. E o tempo tá cagado, mas vamos ver o que é que sai aí. Olha o Valter se alimentando. O que você trouxe? Tá fazendo parar? Uhum. Pagou dezão, Pia. 10 pilas, 500 gramas. Caraca, velho. É falsificado, né? Não sei. Com certeza. Com certeza, o cara foi no mato e pegou qualquer semente lá. O Valter ia morrer hoje se eu não fosse eu, hein? Não ouviu o trem, Valter? Chegamos aqui na estação Véu da Noiva, 8h12 da manhã. Já vamos entrar na trilha. A gente vai pro Coroados. E olha o tempo como tá cagadaço. Entramos na trilha pro Coroados, 8h20 da manhã e as fitas, ó, por enquanto estão aqui. A gente tá subindo pro Coroados, que é uma baita de uma subida, porém ela é bem rápida. Não deu nem 20, 30 minutos de subida, Valter? Não. E chegamos no paredão do Coroados, que é esse aqui, coisa mais linda que tem. Dos que eu conheço, esse é o maior paredão das trilhas. Deve ter outras pedras escondidas por aí, mas esse maciço aqui é respeitável. Subindo o paredão aqui do Coroados pra chegar no cume, porque a gente dá uma volta tipo assim, ó. E chegamos no Coroados, no cume do Coroados, essa trilha nova. Quanto tempo foi lá de baixo, Valter? Saímos 2h17, agora 2h48, ó. É um tempinho, né? O que que você achou? Você que tá vindo pela primeira vez, né, no Coroados? Obrigado. Como é que é o nome desse lugar aqui, Valter? Estamos chegando já quase no cume do outro ali, não estamos muito longe não, uns 20 minutos. Passagem secreta, né? Passagem secreta, porque ele dá uma volta e ele te põe acima das pedras. Checkpoint aqui, né, que merece. É, olha que legal. Merece uma foto nude, né? Caraca, velho, olha só. Eu nunca reparei que o buraco era tão fundo aqui na passagem secreta. Tem o quê? Uns 3 metros aí, Valter? Olha aí, velho. Com certeza os bichos ficam aí. Olha. Que louco. Vamos embora antes que apareça uma onça. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Convido a Ultra. Parabéns, segundo morro. O campo do Cipriano é lá, ó. E o balanço é lá. Hoje o dia, como vocês podem ver, tá bem bonito, né, com visualzão e tal. Essa aqui é a área de camping aqui do Ultra. Ó a trilha. Acho que o Dino tá abrindo uma trilha pro isolado ali, ó. Essa descida do Ultra aqui, pro vale, pra poder ir pro Salto Viva Barbosa, do Rio Indiacoara, né? Onde ele nasce. Olha só, pirambeira. Nossa, me espetou essa merda. Olha aqui, ó. Esses espinhos lazarentos. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tão vendo na câmera aí? Inferno. É bromelhão o nome disso aí. Quer dizer, não sei se é esse o nome, mas a gente chama assim. Bromelhão do Inferno. O Walter mesmo já perdeu meio quilo, meio litro de sangue, né, Walter? Coitado de ação. Vai ficar na trilha. Terminamos de descer até o fundo do vale ou quase. Ainda tem mais um pouco ali. A gente tem que chegar nas pedras musgo ali. Então esse é um dos paredões do Ultra. Só que nesse sentido que a gente tá indo no sentido balanço. Olha o valezão aqui do Ultra. Água dourada, um passarinho berrando ali. Isso aqui lembra sabe o quê? Rio Forquilha. Olha, Salto Rui Barbosa. Olha de onde a gente veio. Lá atrászão, ó. Quanto tempo até aqui, Walter? 4 horas e 40. 4 horas e 40. Num ritmo tranquilo. Não foi correndo, né? Também não foi devagar. Foi normal, né? Normal. A gente tem que subir tudo essa cachoeira aqui. Olha as pitas ali. E nós viemos daqui. A gente já chegou no alto do Rio de Aquara aqui no Salto Rui Barbosa. Só que tá difícil de atravessar. Então a gente vai achar um lugar melhor. Tô pisando aqui, ó. Abrindo uma trilhinha, ó. Que taro, Walter? Melhorando a trilha, Walter. Por quê? Passagem, né, cara? Pra não se perder, né? Que arruma a fita aí, ficar valendo o máximo não dá, né? Não, e também se o rio encher, é uma opção, né? Porque aqui, ó, no alto do rio, fica cheio, ó. Então aqui é o melhor caminho que você tem pra cruzar, né? Ó, atravessamos bem aí. A trilha é lá, ó. Chegamos no alto do Rio de Aquara, no alto do Salto Rui Barbosa. Boa, Walter. Hoje tá bem cheio, então não dá pra gente ficar turistando aqui. Mas aquela fita lá, ó. Quem assistiu o último vídeo fui eu, coloquei lá, ó. Ainda tá lá, por incrível que pareça. Eu achei que o vento ia atirar e o ultra lá pra direita. Tô colocando duas fitas num galho aqui, bem no meio do rio. Só pra marcar isso aqui. Provavelmente não vai aguentar, né? Galinho pequeno. 11 e meia da manhã, ó. 11 e 27, dia 28, quinta-feira, 28 de setembro. Como é que tá aí, Walter? 12 e 12. Uma rua, ó. Tá, né? É que aqui a trilha é muito recente. Fazia a galera pra bater bastante. É, fita tem, ó. Mas tem que ir, né? Olha aí. Indo pro Cipriano, rapaziada. Que perigoso ficar fazendo essa trilha nova, cara, né? Vai que a gente libera uma nova bactéria no ar aí, né? Um novo vírus, imagina. Rio Imortal é o nome. Chegamos. A gente chegou na bifurcação aqui. A esquerda vai pra travessia da Serra da Farinha Seca. E a direita vai pro Balança. Em termos de horário, a travessia em si, lá no sete, umas onze da noite, mais ou menos, dez da noite, por aí. E daí tem a circular, né? Então a gente ia acabar umas duas da manhã, três mais ou menos, duas e meia, por aí. Se for pro Balança, a direita, a gente vai terminar essa trilha, a trilha em si, lá no final do Balança, cinco e meia, cinco e pouco da tarde, seis horas, por aí. E aí tem que voltar, né? Pelo Itupava e tal. E sair lá na represa véu da noiva ou na casa do Ipiranga. A gente vai ver. O fato é que pegando o Balança, eu estimo que a gente vai terminar umas nove da noite. E é isso. Chegamos ao cume do Balança. Tá aí. A nossa tá aqui, ó. É porque a gente colou quando tava chovendo aqui. Igual hoje. Vamos lá em 56 da tarde. A gente vai começar a descer o Balança agora. O Balança, a descida desse morro, ela é perigosa, por conta disso aí, ó. Muitas áreas expostas. Com umas cordas bem jaguara. 70, 80 graus de inclinação, né, Walter? Mais ou menos. Tem lugar que dá 90. Então a descida do Balança é perigosa. Quem for fazer tem que ficar muito esperto. Imagine pra quem tá com mochila cargueira. Boa sorte. Essa parte final do Balança descendo aqui parece que nunca termina. E a gente tá há um bom tempo já aqui, ó. Já vamos chegar no rio Ipiranga, que é o primeiro, e depois o rio São João. Nossa preocupação está no rio Ipiranga. Se ele estiver muito cheio, vamos ver, né? Mas a gente vai ter que passar de qualquer jeito mesmo, nem que seja nadando. Hoje não temos escolha. Olha a água saindo da trilha ali, que é a trilha, ó. Cheio não tá, mas vazio também não, né? Então esse é o rio Ipiranga. Esse é perigoso. Quem for fazer essa trilha... Essa é uma árvore que aparentemente caiu aqui no Balança recentemente. Eu não sei dizer quanto tempo, pode ser um ano, não sei. Porque em 2021 eu não lembro dela, 2022 também não. E esse é o rio São João. Último que a gente precisa cruzar hoje. Lá tem a usina. Saímos. Usina hidrelétrica Marumbi. Agora vamos ver pra onde que a gente vai. Vamos pegar o Itupava, né, Walter? Saímos desse trecho, né? Novel da noiva. Balança. 4 e 24. Chegamos a nossa próxima parada. Essa é a entrada do Itupava. Então a gente vai só subir o Itupava inteiro. Meu Deus, agora sim só falta tudo. Deve dar mais uns 15k, mais ou menos. Pra quem não conhece, Caminho do Itupava. Uma das trilhas mais clássicas do Brasil. As famosas pedra sabão. Muito fácil de escorregar. A gente tá seguindo o sentido Curitiba, então estamos subindo. Tem uma longa história isso aqui. Chegamos numa ponte sobre o rio Taquarau. Olha. Essa subida do Itupava lá de baixo até a Santa do Cadeado é encardida. 5 e 23. Já saiu de lá. Tem uma... Lá de baixo, né? Lá do Prainhas. Tem um... A gente saiu que horas lá do Prainhas, Walter? 4 e 40, né? É ou então? Já tem uma hora aqui. Walter se arrastando. Olha só o pó da raviola. Olha só o pó da raviola. Santa do Cadeado. Cruzando o trilho. E mais uma meia horinha no máximo. A gente já tá na Represa Velda Noiva. Já são quase 18 horas, 17 horas e 34. E como já vai escurecer, então na GoPro não vai aparecer, né? Daqui pra frente provavelmente pouca coisa poderá ser vista. Onde é que a gente saiu? Na Represa Velda Noiva. Então a circular. Balança Velda Noiva. Ao contrário, né? Realizado. Agora a gente só tem que voltar mesmo lá pra cima, pro Anhangava. Lá pra base, em quatro barras. Lugar assustador. Olha só. Se não parece Resident Evil. Se não parece um negócio fantasmagórico. Um filme de terror. Parece, né? Silent Hill. Já tinha vindo por esse caminho? Então pronto. Agora só falta uns 10K e fechou. Acabamos de entrar nos trilhos sentido Caso de Ipiranga. São 6 e 10. 18 horas e 10. Vem um trem parado. Provavelmente porque deve estar subindo outro. 8 e meia da noite. Já passamos a entrada do Pondeló. Acho que antes das 9 e meia a gente termina a trilha. Oxi. 21 horas e 20 minutos da noite deste dia. Parabéns Pia. Você não tinha feito ainda, né? Balança versus véu da noiva na Serra da Farinha Seca. E ainda voltamos pelo Itupava. Nossa Senhora. Então esse aí foi o treino de hoje, rapaziada. Vim uma quinta-feira chuvosa. Estamos aqui finalizando no equiloc. Eu vou deixar aqui na tela esse treino. Olha como ficou. Nossa Senhora. Quarenta K. Quase fechou a maratona para 2 e 300 de altimetria. Nós achamos 14 e 59. É, 15 horas de treino. Isso aí. Finalizamos o vídeo por aqui. Valeu. A gente se vê no próximo aí. Tchau. 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 Que sossego que é esse lugar. Por isso que tem um monte de montanhista forte em Curitiba. Todos os lugares de treino dessa cidade só tem subida. Cê é louco. E a pior ainda está por vir. Tchau, tchau.